E aí, já se alimentou hoje? Talvez uma carne? Ou melhor ainda, talvez um frango? Mas você sabia que existe um alimento que custa 120 mil reais? Não? Fica comigo e nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 alimentos mais caros do planeta. Queijo panhe. Esse tipo especial de queijo é feito artesanalmente com leite fresco de burra dos Balcãs, que fica no sudeste da Europa. Ele é produzido em uma fazenda na reserva natural de Zazavica, na Sérvia, a 80 quilômetros de Belgrado. Cada animal é ordenhado manualmente e dá cerca de 300 ml de leite por ordenha. É vendido sob encomenda e o quilo pode chegar até mil dólares. Trufas brancas de Alba. São trufas que podem ser encontradas em algumas regiões da Itália, como a cidade de Alba, em Piemonte, no norte da Itália. Elas ficam enterradas debaixo do solo úmido e podem ser encontradas com a ajuda de porcos e até cãs treinados. Existem nove tipos de trufas comertíveis que crescem na Itália. As brancas de Alba são as mais valiosas. Elas são especialmente raras porque não tem uma concha externa, o que as deixa vulneráveis ao clima. É consumido cru, laminado e tem um sabor muito marcante. Existe até um festival de trufas nessa cidade, onde várias pessoas vão em busca dessa valiosa trufa, disputando para quem fica com as melhores. E o quilo dessa iguaria pode custar até 6 mil dólares, aproximadamente 30 mil reais. Ninho de pássaro comertível, China. Ninho de pássaros comertíveis são usados na culinária chinesa há mais de 400 anos. É o principal componente de uma sopa rica em nutrientes, que promete ter diversos benefícios para a saúde, já que a saliva endurecida das aves é rica em ferro, cálcio, magnésio e potássio. As aves conhecidas como andorinhões são as responsáveis por criar esse ingrediente bem diferente. Podem ser encontradas em cavernas ricas em vapores de nitrogênio. Para adquirir esse ingrediente, é preciso escalar perigosos paredões rochosos e fazê-lo apenas 3 vezes ao ano. O quilo do ninho pode chegar até 10 mil dólares, aproximadamente 50 mil reais. Fungo cartepilar. Yassagumba é considerado o parasita mais caro do mundo. Eles infectam um tipo de larva de mariposa fantasma, que vivem no subsolo. O parasita cresce dentro dela e ela passa a ser controlada pelo fungo, que vai até a superfície fazendo com que ele saia. Ele infecta insetos que vivem em uma área no alto das montanhas do Tibete. E é impossível infectar artificialmente larvas com este fungo, por isso ele deve ser procurado diretamente na natureza. São usados na medicina chinesa e também na alimentação, na forma de tempero. Também são considerados afrodisíaco. Um quilo dessa iguaria pode custar até 18 mil dólares, aproximadamente 90 mil reais. Caviar almas. Beluga. Esse produto é produzido a partir dos ovos de uma fêmea de esturjão albino, que amadurecem por volta dos seus 60 a 100 anos. As ovos se parecem com pérolas bege brilhantes. O peixe é encontrado na parte sul do Mar Cáspio, perto do Irã, e já existem poucos na natureza. A raridade faz o caviar almas beluga o líder entre as comidas mais caras do mundo, chegando até 25 mil dólares.